Fala meus meninos do YouTube, beleza com vocês? Senhor menino, hoje a gente vai mostrar aqui as duas câmeras Falar sobre um assunto aqui relevante sobre os meninos que não sabem usar Olha aqui, tanto faz, pode ser que a SJ4000 Wi-Fi ou a HD, não importa Todas as duas são perfeitas Pra você que não tá sabendo ainda, todas as duas tem aquela cor preta e branca, vermelhinha e uma gama de outras cores O que acontece, gente? Esses adaptadores que eu fiz aqui pra engate rápido, é pra facilitar Esse engate aqui, eu não vou fazer mais Começou a dar problema na mão dos clientes, mas por quê? Porque não é que o engate é ruim, é que o cidadão não sabe, cara, não sabe colocar O cara me devolveu isso aqui assim, uma venda que eu vi no mercado livre O cara conseguiu quebrar isso aqui, como? Não sei Acho que ele botou aqui e tentou abrir assim, a esperteza Aí o que acontece, a dificuldade é só levantar isso aqui Colocar na luneta, esse lado aqui que é o lado dela E fazer isso aqui, pronto, acabou a dificuldade Aí o cara não acertou fazer isso, cara Aí é complicado, meu irmão Aí tem que saber como lidar com esse tipo de cidadão, cara Olha aqui, do Red Dot, isso aqui é a minha velhinha Mesma coisa, coloca aqui, sem dificuldade E aperta, pronto, travou, não mexe Fica mais fácil pra tirar, fica mais suave Mas não vou fazer mais Por causa desse motivo Cidadão conseguiu me quebrar O suporte Isso aqui, ó Começou Aqui, o pezinho do adaptador quebrou E é de ferro, não sei como é que ele conseguiu, não E acontece o quê? O cara não sabe pesquisar A pergunta que o cidadão me fez Olha a pergunta Pra que serve essa lanterna que ela parece um laser? Fica parecendo um laser Só parece esse ponto tipo um laser Foi a pergunta dele Cara, eu tive que elaborar uma pergunta muito delicada Pra dar pro cidadão Porque o cara que compra um visão noturna Não sabe pra que presta uma lanterna infravermelha, meu irmão É difícil, ó Mas você que não sabe, não tô julgando Se você não sabe, é só ir pesquisar no YouTube Com os princípios do visão noturno infravermelho O princípio do visão noturna Você vai procurar lá Vai aparecer um monte de coisa Tanto eu explicando Como demais Gente aí no YouTube Os parceiros explicando Como é que funciona A diferença Essa aqui também é a última vez Que eu vou fazer isso aqui pra vender Com essa lente A varifocal pra luneta Por quê? Porque o camarada Ele não sabe usar isso aqui O cara me deu tanta dor de cabeça Que eu resolvi não fazer mais pra ninguém Porque é muita crueldade Com o fabricante Isso aqui, ó Só tem uma regulagem De foco aqui Coloca aqui Esse parafusinho Fica aqui nessa cava Regulagem de foco Aqui é regulagem de zoom Se for preciso Mas eu já mando Já padronizado Pro cara chegar aqui Só colocar e regular o foco Se o cara quiser aumentar o zoom Aumenta, beleza Mas geralmente a luneta tem Não tem necessidade disso aqui Aí só achar o foco E pronto A dificuldade só era essa O cara não conseguiu Aí o que acontece Não vou fazer mais também Tá aí Varifocal Tá fora da jogada Pra luneta Tá fora da jogada Viu, gente? Quem quiser encomendar o visual Noturno comigo aí Só Me perguntar aqui pelos comentários Que tem o nosso zap Não pode estar passando o número Aqui pelo YouTube, né? No vídeo Mas lá no comentário A gente passa Só vou fazer agora Pra red dot Um por trinta Um por trinta e cinco Um por quarenta Ou mira aberta Com o laser Tem também o laser infravermelho Quem quiser o laser Infravermelho E verde Tem ele aqui, ó Esse carinha aqui, ó Aquele velho processo A gente regula ele Aqui, ó O verde Aí coloca a tampinha Ele passa A ser infravermelho Aí, ó Esse aqui é o laser O perfil daqui O perfil dele é muito baixinho O cano fica aqui Dentro desse Desse buraquinho aqui Regula Pode ser a espessura que for Aí aperta Os parafusinhos E fica aqui, ó Lembrando que isso aqui Não é pneu de carreta É só um apertozinho de leve Só pra fixar no cano Da ferramenta lá Aí você usando isso Olha, ele tá ligado, né? Você usando isso aqui, ó Ele fica muito baixinho Não é aquele perfil Que é alto aqui Que dá uma diferença No tiro, monstra Aqui não A diferença dele Vai ser menos de um dedo Ou seja Praticamente nada Pra um disparo limpo Aí a dificuldade Coloca o visão noturna Com adaptador na coronha Coloca o laser Regula Pronto Fechou Galera Quem gostou do vídeo aí Da explicação aí Do laser E das câmeras Como é que funciona E das orelhadas Dos clientes Pode dar seu joinha aí E ajuda o canal aí Pra gente fazer mais vídeo Pra você curtir, beleza? Fica com Deus Abraço